Luba de Prato E eu quero viver só cem anos, a Joé Pra torre trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir, fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde ir, fez a mala e viajou Passo o dia só pensando nela E não esqueço o sorriso, o beijo dela Quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela Quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela Vejo minha viola no canto Me lembro dela, não seguro o meu pranto Nós dois cantar, olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor te amutando Nós dois cantar, olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor te amutando Eu não esqueço o sorriso, o beijo dela Quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela Quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela Quando eu vejo minha viola no canto Penso que é minha paixão, saio e não vejo ela Me lembro dela, não seguro o meu pranto Nós dois cantar, olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor te amutando Nós dois cantar, olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta, meu amor te amutando Acaba não, vindo a ver a sofrida Que eu quero viver só sem ano É paixão por calvão, cadê lá que já